Olá pessoal, vou passando uma dica aqui Hoje no mercado temos diversos tipos de porcelanato, principalmente marmorizados E a dica de hoje é o seguinte Hoje temos o marmorizado, o Carrara e o Calacata Tem muita gente que confunde ainda Vou estar explicando o que é o Carrara e qual é o Calacata, ok? O Carrara é esses daqui, ele é o fundo branco com veio cinza Cinza ou preto, a linha Carrara é esse tom aqui Tem mais modelos aqui Porque assim, no mercado temos diversos marmorizados, né? Então esse aqui é a linha Carrara Cinza com branco ou tom de preto, né? Esses veio mais cinza ou preto A linha Calacata é esse daqui, branco com os veio marrom ou bege, né? No caso, existe a versão polida e o fosco, que é o acabamento natural No caso esse daqui é o com brilho, tá vendo? Tanto o Carrara como o Calacata tem a versão com brilho e a versão natural, que é o fosco, né? Então espero que tenha gostado desse vídeo aí, dessa dica Então na hora da compra não confunda o Carrara com o Calacata, tá? O Carrara é o fundo branco com cinza e o Calacata marrom ou bege com branco, né? Com fundo branco Essa é a dica de hoje aí, pessoal Se gostou do vídeo, deixa o like aí Compartilha o vídeo e se inscreve no canal aí Obrigado a todos aí